A fome, suas causas e seus efeitos. O Outro Olhar de hoje é uma produção de videografia e da AbramDH, Ação Brasileira pela Nutrição e Direitos Humanos. Já passou fome na vida? Já, passei de fome. Já passei, já passei e não está descartada essa possibilidade. Cheguei a pedir ali no Acará porque eu vim me pedindo e eu não tenho para onde correr. E eu botei meus dois filhos do lado e saí pedindo, porque é melhor pedir do que roubar. Eu não tenho vergonha de dizer que já passei fome. Já passei muita fome na minha vida. Porque a fome, ela não te dá esse privilégio de você dormir. Porque a única forma que tem que passar o tempo é dormir, né? A dor da fome é uma coisa muito simples e muito complicada. A dor da fome, no meu entender, é a gente procurar o remédio dela e não encontrar. Se a mãe está grávida, não tem uma boa alimentação, esse bebezinho dela não vai crescer. Vai nascer magrinho, pequeninho. Aí esse bebê nasce magrinho, pequeninho, ela às vezes não amamenta esse bebê. Esse bebê vai ficar mais magrinho. Aí ele tem uma desnutrição. Aí ele já pode afetar o cérebro. Então é uma pessoa que sua potencialidade já vai estar reduzida. Uma criança dessa, ela vai para o colégio de manhã e ela vai... O café dela é um café simples, café preto mesmo. Com uma banda de pão, um biscoito, água e sal. Qual a resistência que ela vai ter em uma sala de aula para absorver o que o professor ensina, né? A alimentação adequada não quer dizer só o alimento em si. Quer dizer todos os direitos humanos indivisíveis. Porque de que adianta você ter um alimento diversificado se você não tem onde colocar, onde se alimentar com dignidade? Para eu ter direito a uma alimentação adequada, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter água, eu tenho que ter educação para eu saber que aquele alimento é bom e se não é. Eu tenho que ter trabalho para comprar o alimento. Ou então eu tenho que ter uma terra para plantar esse alimento para eu consumir e vender e poder comprar outras coisas. A questão alimentar não é só uma questão de dieta, é uma questão de saneamento, é uma questão de emprego, é uma questão de educação. Então quando nós olhamos as políticas públicas articuladas que envolvem o tema da segurança alimentar, nós vamos observar que para concretizar algumas dessas metas, um conjunto de fatores tem que ser implementado. Legenda Adriana Zanotto